Bom dia, oitavos anos! Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 20 do 10, aula sobre orações subordinadas substantivas. Estaremos analisando a pontuação nas orações subordinadas substantivas. Para esse primeiro momento, nós iremos abrir o caderno de atividades, página 29. Esse conteúdo que se encontra na página 29, na verdade, nós já até vimos, já comentei com vocês sobre a pontuação das orações subordinadas substantivas. Antes da gente relembrar como funciona a pontuação, vamos pensar aqui um pouquinho no que é exatamente a oração subordinada substantiva. Elas são consideradas subordinadas porque uma oração é dependente da outra. Elas são substantivas porque a segunda oração, que é a subordinada, ela tem valor de substantivo. E ela pode ser substituída pelo pronome isso. Lembra? Nós fazemos a substituição apenas como uma forma de facilitar a compreensão. É interessante destacarmos ainda que as subordinadas substantivas sempre são introduzidas por duas conjunções integrantes. O Q e o C. Lembrando que na maioria dos casos, a conjunção que mais aparece é o Q. Qual a função da conjunção integrante? Ela une duas orações. No caso, a oração principal à oração subordinada. E além delas possuírem essa conjunção integrante, as orações subordinadas substantivas não são isoladas por vírgula, parênteses ou travessão. Resumindo, não usamos pontuação para identificar as orações subordinadas substantivas. Por quê? Vamos lembrar aqui de uma regrinha básica que nós já vimos há alguns anos. Acho que foi no comecinho do ano passado que eu comentei com vocês. Não separando o sujeito do predicado. Não há vírgula separando o sujeito do predicado. Por exemplo, Carla vírgula chegou tarde. Eu não digo isso. Carla é o meu sujeito e ele precisa se unir ao predicado, ao verbo, sem vírgula alguma. Então, não existe vírgula separando o sujeito do predicado. Não existe vírgula separando duas orações subordinadas. Como assim? Se você falou que era sujeito e predicado, agora orações subordinadas. Vamos lembrar a oração completa. Carla viu o céu. Carla, sujeito. Viu é o nosso verbo. O céu é o complemento verbal. Ok? Estão acompanhando? Sujeito, verbo, complemento, verbal. Então, a partir disso aí, eu tenho a ideia de que o sujeito, ele tem o verbo para identificar a ação do sujeito. E o complemento, ele completa o verbo. Portanto, nessa ordem da oração, não existe vírgula também. Não há vírgula unindo o sujeito ao predicado. E não há vírgula unindo o verbo, que faz parte do predicado, ao seu complemento. Ana saiu vírgula de casa. Não. Ana saiu de casa. De casa, que é o cumprimento do verbo, ele não pede vírgula alguma. Então, lembrando, se eu não tenho vírgula completando, ligando aí, cumprimento ao verbo ou verbo ao sujeito, significa que a vírgula também não irá aparecer nas orações subordinadas substantivas. Por quê? Quando nós temos o exemplo da substituição da segunda oração pelo pronome isso, observem aqui comigo. Ela disse que lutaria pela igualdade entre negros e brancos. Essa segunda oração é a nossa oração subordinada substantiva. Iniciou pelo quê? Se eu substituir pelo isso, vai ficar como? Ela disse isso. Significa o oitavo ano que o isso está completando o verbo disse, não é verdade? Ela disse isso. Então, esse isso está completando o verbo disse. Se está completando, não posso colocar vírgula. A mesma coisa irá acontecer com os complementos nominais, com os vocativos. Nesse caso aqui, nós nem estudamos vocativos, nós estudamos para classificar as orações o aposto. Então, o mesmo caso de orações subordinadas substantivas objetivas diretas, objetivas indiretas, predicativas. Então, o que eu preciso guardar? Não existe vírgula ou qualquer outra pontuação dentro das orações subordinadas substantivas. É isso que vocês precisam entender. Por que que não existe? Porque a oração acaba funcionando como um complemento da primeira oração, que é a oração principal. E nós sabemos que não existe vírgula separando sujeito, verbo e complemento. Essa é a lógica que nós vamos usar. Então, retomando aqui. Eu tenho, por exemplo, ela acompanhou a saída do filho. Observem que nesse caso eu tenho um período simples. Eu não tenho um período composto. E eu tenho sujeito, verbo, complemento. E o complemento ligou-se ao verbo sem vírgula alguma. No caso da segunda oração, ela disse que lutaria pela igualdade entre negros e brancos. Agora eu tenho um período composto. Mas eu também não tenho verbo. Porque eu tenho sujeito, verbo e o complemento verbal. Então, eu também não uso vírgula. Ela lutou pela igualdade entre negros e brancos. Período simples. Sujeito, verbo, complemento. Não usei vírgula. Ela insistiu em que ela comparecesse ao encontro. Sujeito, verbo, complemento. Também não tem vírgula. Não importa se a oração é um período simples. Ou se eu tenho duas orações formando um período composto. Eu nunca uso vírgula para separar sujeito do verbo e verbo do seu complemento. Até aqui, ok, pessoal? Digam para mim se entenderam. Nunca uso vírgula para separar sujeito do verbo e verbo do seu complemento. Beleza. Entretanto, nós estudamos os chamados adjuntos adverbiais. Foi o conteúdo lá do comecinho do segundo trimestre. O que é o adjunto adverbial? É uma informação extra. Nós também estudamos o aposto. O que é o aposto? É uma explicação de alguma coisa que aparece na oração. Observe que nós estamos falando de informações extras. Quais são os elementos essenciais da oração? Sujeito, verbo e complemento. Adjunto adverbial, complemento nominal, aposto. São informações extras que você utiliza na oração para dar uma informação a mais. Então, nesse caso aqui, ó. Ela lutou pela igualdade entre negros e brancos. Observe que é a mesma oração que nós temos aqui em cima. Sujeito, verbo e o complemento. Aqui em cima eu não usei vírgula, porque eu tenho um sujeito, eu tenho um período simples. E eu tenho verbo e complemento sem precisar usar vírgula. Quando eu transformei essa segunda oração aqui em uma informação, em uma oração mais completa. Eu inseri o ano. Ela lutou em 1965. Ou seja, eu tenho aí uma ideia, né? Que é um adjunto adverbial de tempo. Pela igualdade entre brancos e negros. Por que que agora eu coloquei entre vírgulas? Nossa, mas a oração é a mesma daqui de cima. Só que no segundo caso, eu inseri uma informação extra. Então, quando nós inserirmos informações extras dentro das orações subordinadas substantivas. Aí sim aparece a presença da vírgula. Então, é só vocês estarem atentos para isso aí. É informação extra? Então, usa vírgula. Como em outros casos também. Como se fosse um período simples. Os franceses desejavam liberdade, igualdade e fraternidade. É um período simples. Por que que eu usei vírgula? Porque a vírgula está separando, né? É pontuando quais são os elementos que os franceses desejavam. Liberdade, vírgula, igualdade e fraternidade. Então, observem que a regra geral é essa. Não a vírgula separando orações subordinadas substantivas. Se você percebeu ou quiser inserir uma informação extra, o nome já diz informação extra. Então, você vai colocar vírgula. Porque você está acrescentando alguma coisa. Você está inserindo alguma coisa aí. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não? Alguém não compreendeu como vai funcionar aí a pontuação? Então, eu vou pedir para vocês estarem passando lá para a página 30 do caderno de atividades. Nós estaremos fazendo essas atividades juntos. Para estarmos observando como vai funcionar essa pontuação nas orações subordinadas substantivas. Lá na página 30, nós temos assim. Em 2016, uma produção brasileira concorreu ao Oscar de Melhor Animação. Mas perdeu para divertidamente. Leia o texto a seguir para responder as questões de 1 a 5. Então, eu tenho Menino e o Mundo. Com indicação ao Oscar 2016, a bela animação paulistana volta às telas. No universo atolado de animações em 3D, esse desenho revela-se um soco de renovação e criatividade. Os méritos são do realizador paulistano Ale Abreu, de Garoto Cósmico. Que extrai da técnica em 2D, aparentemente simples, traços deslumbrantes e uma explosão de cores. Numa mistura de pinturas e colagem, a história segue a trajetória de um menino em busca do pai. Em suas andanças, o garoto vai parar numa colheita de algodão, onde faz amizade com um tecelão de ponchos. Embora a trama tenha seu encanto, o visual arrebata mais. O diretor não situa a época nem a localização. Há referências que vão dos morros cariocas a uma língua de um país do leste europeu. Antes de continuarmos a análise, as questões que nós temos aí, observem que lá em cima no texto, nós temos na terceira linha destacado o que, e nós temos mais abaixo, quarta, quinta e sétima linha, novamente destacado o que. Só para lembrar para vocês que o que pode funcionar como pronome relativo ou conjunção integrante. Quando ele for pronome relativo, nós poderemos substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. E eu tenho ainda, lá na sexta linha, onde, destacado, que também funciona para a gente como um pronome relativo, indicando o que? Lugar, fazendo referência a lugar. Então, de modo geral, resenhas descrevem e avaliam críticas, produções, criticamente produções culturais. Assinai os trechos em que não se percebe juízo de valor sobre o filme em questão. Essa primeira questão aqui é uma questão apenas de interpretação de texto. Então, nós temos assim, entre suas andanças, o garoto vai parar numa colheita de algodão, onde faz amizade com o terceirão de ponchos. Observem que aqui nós temos uma narração dos acontecimentos. Em momento nenhum, o autor se posiciona, o autor faz juízo de valor, ou seja, emite sua opinião. Então, a primeira nós estamos assinalando. Numa mistura de pintura e colagem, a história segue a trajetória de um menino em busca do pai. Novamente, eu tenho apenas a narração dos fatos. Eu não tenho posicionamento do autor em momento nenhum. No terceiro, eu tenho 100 diálogos envolvidos por uma empolgante trilha sonora percussiva, com a participação de Naná Vasconcelos e Barbatuques. O caminho do pequeno protagonista é cheio de atalhos lúdicos e amargas surpresas. Observem que, nesse caso, três elementos foram usados pelo autor para destacar seu juízo de valor, para destacar sua opinião. Ele disse que a trilha sonora é empolgante. E ele disse que o caminho do pequeno protagonista é cheio de atalhos lúdicos e amargas surpresas. Então, ele usou os adjetivos empolgantes, lúdicos e amargas, demonstrando que essa é a visão dele. Ele fez juízo de valor dessa forma. E no quarto, eu tenho, com a indicação ao Oscar 2016, a bela animação paulistana volta às telas. Novamente, eu tenho juízo de valor, porque ele disse que a animação é bela. Essa questão, ela fez para a gente uma revisão do estudo da resenha crítica que nós estudamos ano passado. A diferença entre sinopse e resenha. A sinopse, ela traz apenas um resumo, apenas uma narração dos fatos. Como eu poderia pontuar o que aconteceu nas alternativas 1 e 2. Enquanto a resenha, também chamada de resenha crítica, demonstra para a gente que o autor da resenha, quem lê o texto, está se posicionando nesse momento sobre o texto lido, sobre o filme assistido. Ou seja, a pessoa demonstra juízo de valor, opinião, seu ponto de vista. Por isso, ela faz uso de adjetivos e outros elementos que possam caracterizar o texto, filme ou livro lido. Deu para entender aí? Ok, primeira questão. Segunda. Identifique no texto, menino e o mundo, o que se pede. Duas expressões que impedem a repetição do título do filme. Qual o objetivo da gente estar evitando a repetição? Fazer com que o texto flua melhor. Fazer com que o texto não fique agarrado, repetido, redundante, em cima de uma única expressão. E é importante nós estarmos destacando isso aqui, porque na próxima aula nós estaremos observando como que o que também precisa ser substituído para evitar que a oração fique cheia de queísmo, vamos dizer assim. O que é o queísmo? Um texto, uma oração, um período em que você tem um monte de que. Mesmo que em um momento é pronome relativo e no outro é conjunção, não importa. O excesso de que, que é o que nós chamamos de queísmo, também torna o texto enfadonho, cansativo. E o texto não se desenvolve. Então, nessa primeira pergunta aqui, duas expressões que impedem a repetição do título do filme. Para não ficar o tempo todo dizendo o menino e o mundo, o autor utiliza referências como Bela animação paulistana e esse desenho, para fazer referência ao filme O Menino e o Mundo. Então, Bela animação paulistana e esse desenho. Ok, Camille. Letra B. Duas expressões que fazem alusão ao personagem do filme. Nós vimos pelo título que o personagem é o menino. Então, o menino e o mundo. E durante a leitura desse trechinho que nós temos aí, nós temos outros dois referentes se referindo ao menino. Eu tenho o garoto e o pequeno protagonista. Nós já fizemos atividades desse tipo quando eu tinha, por exemplo, Ana chegou atrasada. Eu não posso dizer Ana chegou atrasada, Ana perdeu o ônibus, Ana acabou perdendo a avaliação, porque o texto fica cansativo. Então, eu utilizo o meu primeiro referente. Ana chegou atrasada, porque ela perdeu o ônibus, aí eu poderia colocar um ponto. A menina acabou perdendo a prova. Dessa forma, a garota acabou perdendo a prova. Então, eu substituí Ana por ela, pronome, substituí por a menina, a garota, que seriam referentes aí. É isso que está sendo feito nessa segunda questão. Os referentes, isso é, os termos recuperados pelos pronomes destacados no texto. É exatamente aqueles elementos que eu destaquei com vocês. O que, o que e o onde. Então, o primeiro que faz referência à Lê Abreu, porque diz assim, ó. A Lê Abreu que extrai da técnica em 2D. Então, esse primeiro que, quem extrai? A Lê Abreu. No segundo, eu tenho, o garoto vai parar numa colheita de algodão. Onde faz amizade? Onde ele vai parar? Na colheita de algodão. E o último que, há referências que vão dos morros cariocas. Quem vai? As referências. Essa foi uma questão que eu até pedi na última atividade de vocês, e algumas pessoas não conseguiram entender essa ideia do referente. Quando nós usamos pronomes relativos, significa que eu estou relacionando algum elemento. Paula é a menina de que te falei. De que te falei. Você falou de quem? Paula. Então, esse que que aparece aí pra gente como pronome relativo, está se referindo à Paula. Foi exatamente o que foi feito nessa letra C. Nós retomamos o texto, né? Retornamos lá onde tinha assinalado as expressões que, que e onde, e identificamos os referentes. Ok, pessoal? Essas questões? 1 e 2. Certinho? Questão 3. Assinarem as alternativas em que a vírgula está empregada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Vamos lá agora com uma questão de pontuação. Observem aí comigo. A animação mistura traços de lápis de cor, vírgula, giz de cera, vírgula, colagens e recortes. Nesse caso aqui, nós temos o uso da vírgula de forma correta. Por quê? Porque a vírgula foi usada para pontuar, para destacar os elementos. Lápis de cor, vírgula, giz de cera, vírgula. Então, nesse caso, a vírgula funcionou como separação, pontuação de elementos. Então, está correto. Na segunda, eu tenho a produção de Alê Abreu disputará o Oscar de Melhor Animação. Vamos fazendo já a questão 3 e 4, porque a 4 precisa, né? Pede aí que a gente faça a correção. Então, nós precisamos já estar identificando o erro e corrigindo aqui embaixo na 4. Então, vou fazer bem devagarinho para vocês estarem acompanhando comigo. Na segunda, eu tenho a produção de Alê Abreu. É o meu sujeito, vírgula, disputará o Oscar de Melhor Animação. Essa escrita está errada. Essa pontuação, né? Essa vírgula, ela não deveria existir. Por quê? Porque não separamos sujeito do predicado. Então, vocês já podem ir lá embaixo e colocar. A segunda está errada. Por quê? Não separamos sujeito do predicado. Ok, pessoal? Eu tenho a produção de Alê Abreu, que é o meu sujeito, e disputará que é o predicado. Eu não posso separar com vírgula. No próximo caso, as escolhas ousadas e arriscadas do diretor e de sua equipe mostram sua razão de ser em cada cena. Nesse caso aqui, eu também... Opa, eu pulei uma, né? Perdão, eu pulei a terceira. Desculpa, voltando aqui. A terceira. Alê Abreu elogia o concorrente da Pixa, mas aponta defeitos. Essa está correta, porque nesse caso aqui eu tenho dois períodos, eu tenho uma oração coordenada, vocês já estudaram isso ano passado, e eu tenho aqui uma conjunção. Antes das conjunções coordenadas, nós usamos vírgula. Então, essa terceira está correta, porque eu usei a vírgula antes da conjunção. Ela fez isso, vírgula, mas não gostaria. Ela saiu, vírgula, porque tinha que ir em determinado lugar. Então, nós vimos isso ano passado já, que as conjunções coordenadas, como porquê, mas, que, porém, elas pedem a vírgula antes delas. No quarto caso, eu tenho as escolhas ousadas e arriscadas do diretor e de sua equipe, vírgula. Mostram sua razão de ser em cada cena. Essa oração está errada com relação à escrita, porque, novamente, eu tenho sujeito, as escolhas ousadas e arriscadas do diretor e de sua equipe, é um sujeito composto, e ele está sendo separado do predicado, que começa aqui, ó, sujeito e o verbo mostram com uma vírgula. Então, ela também encontra-se errada, porque não separamos sujeito do predicado. E, na última, nós temos O Menino e o Mundo. É um filme muito mais complexo e rico do que seus simples traços permitem imaginar. Novamente, nós temos o mesmo erro cometido da segunda e da quarta oração, porque nós temos uma vírgula separando o sujeito do predicado. Então, resumindo, nesse caso aqui, não importou para a gente se o período era simples, se o período era composto, o que foi relembrado, o que foi demonstrado para vocês aqui? Que a regra é básica, é geral. Nunca separamos com vírgula o sujeito do predicado. Não importa se o período é simples ou se o período é composto. Ok? Ok? Questão 5. Leia o comentário que o internauta publicou sobre o filme e corrija a pontuação. Veja uma clara representação da relação humana com o consumismo. Ponto. Esse filme pode ser muito bem comparado com qualquer país que troca mão de obra por máquinas, vírgula, desempregando centenas. Ponto. Acredito, vírgula, que podemos nos ver em todos os personagens do filme. Observem que esse leitor, esse internauta, ele usou duas vírgulas. Na segunda linha, quando ele diz, esse filme pode ser muito bem comparado com qualquer país que troca mão de obra por máquinas, vírgula, desempregando centenas. Nesse caso, ele usou a vírgula para pontuar, para marcar uma pausa, para identificar que a informação continua. Então, foi uma pausa curtinha, trocar mão de obra por máquinas. Causando o quê? Vírgula, desempregando pessoas, né? Causando alguma coisa. Então, essa vírgula está correta. Ela está pausando a informação. Na terceira linha, nós temos o seguinte. Acredito, vírgula, que podemos nos ver em todos os personagens do filme. Observem que eu tenho um sujeito oculto aqui. É como se eu dissesse, eu acredito. Então, eu tenho sujeito, eu, verbo, acredito. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Esse em alguma coisa seria o nosso complemento verbal, não é verdade? Então, se eu fosse analisar aqui, eu teria eu, sujeito oculto, acredito, verbo. E toda essa informação que aparece aqui, que podemos nos ver em todos os personagens do filme, seria o nosso complemento verbal. Como é um complemento verbal, se nós formos classificar orações subordinadas substantivas, nós iríamos classificá-las como objetiva direta, porque eu não tenho preposição. Mas o que importa agora é que vocês identifiquem o seguinte. Quando eu tenho a informação, eu, sujeito, acredito, verbo, acredito em alguma coisa, que é o resto da oração que funciona como complemento, a minha oração, ela não é marcada por vírgula. Porque eu tenho aí, sujeito, verbo, vírgula, complemento. E não existe vírgula, perdão, separando o verbo do seu complemento. Assim como não há vírgula separando o sujeito do predicado, não há vírgula separando o verbo do seu complemento. Então, nesse caso aqui, acredito que podemos sem a vírgula. Então, nós vamos corrigir retirando a vírgula e justificando o quê? Não separamos com vírgula o verbo do seu complemento. Repetindo, nós vamos retirar a vírgula e vamos justificar. Não separamos com vírgula o verbo do seu complemento. Ok? Questão 6. Alguns períodos estão pontuados inadequadamente. Transcreva-os corrigindo. Pessoal, vocês estão acompanhando? Está tudo ok? Está muito rápido? Está dando para anotar? Está ok? Beleza, porque a gente está fazendo essas atividades juntos, né? Eu já tinha pedido, eu acho. Acho que eu já tinha pedido essas atividades, na verdade, na semana passada. Então, algumas eu tinha pedido, algumas a gente já tinha pontuado. Então, está mais fácil, porque vocês já fizeram, é só uma correção. Ok. Então, vamos lá para a questão 6. Alguns períodos, então, estão pontuados inadequadamente. Transcreva-os corrigindo. O professor afirmou que entregaria os resultados hoje. O professor afirmou. O professor sujeito, o verbo afirmou. O professor afirmou alguma coisa. Então, essa segunda oração, ela é um complemento do verbo. Eu não posso, a vírgula, separando o verbo do seu complemento. Então, corrigindo aqui, nós vamos retirar a vírgula. Se você quiser anotar o porquê, lembrar que nós não usamos vírgula para separar verbo e complemento. Se você quiser acrescentar. Letra B. Na próxima semana, haverá um evento importante. Observem que eu usei a vírgula logo após uma informação extra. Porque se eu dissesse, haverá um evento importante. Vocês entendem? Alguém poderia perguntar, quando? Em que momento? Então, esse, na próxima semana, é o nosso adjunto adverbial. Ele funciona para a gente como uma espécie de demarcação do tempo. Portanto, é uma informação extra que apareceu no início da oração e foi marcado por vírgula. Então, está correto. Essa segunda parte aqui, que seriam dispensados uma semana antes, funciona como complemento do verbo saber. Portanto, essa vírgula, ela não deve existir. Por quê? Não colocamos vírgula para separar verbo do seu complemento. Mesma justificativa da letra A, tá? Na letra D, em 2018, viajei para os Estados Unidos. Novamente, eu tenho a inserção de uma informação extra. Se eu dissesse, viajei para os Estados Unidos, passei a informação. Mas eu quero demarcar quando isso aconteceu. Então, eu inseri o ano em 2018. Portanto, eu marquei esse adjunto adverbial de tempo com a vírgula. Em 2018, viajei para os Estados Unidos. Na letra E, o aluno informou, vírgula, que havia feito trabalho sozinho. Novamente, eu tenho uma vírgula usada no local errado. Porque eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva. Porque é a segunda oração, que havia feito trabalho. Que funciona completando o verbo informou. Portanto, eu não posso usar vírgula separando o verbo do seu complemento. Eu também vou retirar a vírgula aqui. Então, nós vamos marcar como erradas as alternativas A, C e E. E a justificativa é a mesma. Porque não usamos vírgula separando o verbo do seu complemento. E aí, aproveito para chamar a atenção de vocês. Nas alternativas A, C e E, em todas as três, nós temos orações subordinadas substantivas. E em todas as três, ficou comprovado para a gente que não usamos vírgulas separando as orações subordinadas substantivas. Ah, eu ainda estou com dúvida. Como que eu sei que a letra A é uma oração subordinada substantiva? Você tem o quê? O professor afirmou. Vamos substituir pela expressão, pelo pronomezinho, isso. O professor afirmou isso. Então, esse isso que apareceu aí, pôde substituir a oração subordinada. Então, significa que essa segunda oração é uma oração subordinada substantiva. Então, toda vez que eu puder substituir a oração subordinada, pela expressão, pelo pronome isso, eu terei uma subordinada substantiva. Os empregados souberam que seriam dispensados. Os empregados souberam isso. Observem que, novamente, eu fiz a substituição, subordinada substantiva. O aluno informou o que havia feito. O aluno informou isso. Então, substituir por a ação subordinada substantiva. Ok, até aqui. Pergunta, dúvida? Algum questionamento? Preciso repetir alguma coisa para alguém? Tudo certinho? Então, nós vamos voltar lá para a apostila. Página 20... 38, perdão. A apostila, página 38. Que também traz a pontuação das orações subordinadas substantivas. Então, página 38. Abriram aí? Todo mundo acompanhando certinho? Então, página 38 da apostila. Oração e subordinadas substantivas. Antes de nós partirmos para as subordinadas substantivas e sua pontuação, que começa a partir da questão 6, vamos relembrar a classificação das orações subordinadas, fazendo essa questão de número 5. Que diz assim, ó. Leia o período a seguir e faça o que se pede. O jornalista descobriu toda a história de Carolina Maria de Jesus. Considerando esse período, responda as questões propostas. Esse período é simples ou composto? Observe que nós temos um único verbo. Então, eu tenho um período simples. Circule o verbo da oração e transcreva o seu complemento. O verbo é descobriu. Quem descobre, descobre alguma coisa. Então, o jornalista descobriu o quê? Toda a história de Carolina Maria de Jesus. Então, na letra B, quando ele pergunta qual é o complemento, é tudo aquilo que está completando o verbo descobriu. Então, toda a história de Carolina Maria de Jesus. Esse é o nosso complemento. Qual é o núcleo do complemento do verbo? O cumprimento é esse aqui, ó. Toda a história de Carolina Maria de Jesus. Qual é o elemento mais importante aí dentro do cumprimento? História. Porque não importa se é toda a história, se é uma parte da história, se é a história de Carolina, se é a história de Joana, não importa. O elemento primordial é história. É como se eu escrevesse. O jornalista descobriu a história. Os outros elementos que apareceram, toda Carolina, foi apenas para aumentar a informação. Mas o meu núcleo dentro desse complemento é a palavra história. Qual é a classe gramatical dessa palavra? A palavra história. Ela é para a gente um substantivo, não é isso? Um substantivo abstrato. A gente sabe que existe, mas não conseguimos pegar, não conseguimos saber o formato, a cor, o tamanho. Então, é um substantivo abstrato. Qual é a oração subordinada em? Opa, se é subordinada, então não é mais a mesma oração aqui em cima. Por quê? Porque aqui em cima eu disse que o período é simples. Se é um período simples, eu não tenho orações subordinadas. Porque as subordinadas só existem no período composto. Então, lá na letra E, ele já criou uma nova oração. Observem. Qual a oração subordinada em? O jornalista descobriu que Carolina Maria de Jesus era talentosa. Eu tenho, o jornalista descobriu. Primeira oração. Quem descobre, descobre alguma coisa. Então, o jornalista descobriu isso. O isso, ele é substituído para a gente, né? Ou substitui, tanto faz, como nós estamos analisando aqui, a segunda oração. Que é composta por que Carolina Maria de Jesus era talentosa. Então, observem aqui que eu transformei a primeira oração na segunda oração. Inserindo o quê e inserindo um novo verbo, que é o era que apareceu lá no final. Então, agora eu tenho um período composto. E já sei que é um período composto por oração subordinada, porque começou com o quê. E na letra F, ele pergunta, qual é a classificação, então, dessa subordinada? Se eu tenho, o jornalista descobriu isso, isso completa o sentido do verbo descobrir. Portanto, ele é um complemento verbal, que nós chamamos de objeto. Como eu não tenho preposição, eu tenho um chamado objeto direto. Então, eu tenho aí a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ok? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Até aqui, ok? Ok, então, aguardem um momentinho. Ok, oitavos anos, dando continuidade, então. Iniciando a gravação da nossa segunda aula do dia de hoje. Então, nós estamos vendo a pontuação das orações subordinadas, substantivas. Nós estaremos dando continuidade com a correção das atividades da apostila, página 38. Nós resolvemos a questão de número 5, que se encontra nessa mesma página, relembrando como identificamos e classificamos as orações subordinadas, substantivas. As questões 6, 7, 6 e 7, são duas questões apenas, elas irão relembrar para a gente a questão da pontuação. Analise com atenção o período a seguir. Quase sempre, percebia que eu era o único negro dentro de um bar ou restaurante. Qual é o sujeito do verbo perceber? Observem que quem percebia? Eu. Então, eu tenho uma espécie de sujeito oculto. Eu. Ok? É como se eu dissesse, eu percebia que... Então, faltou o sujeito aí que está oculto. Qual a transitividade desse verbo? O meu verbo é perceber, né? Percebia ir. Ele é um verbo transitivo. Por quê? Porque quem percebe, percebe alguma coisa. Então, eu digo assim, eu percebia o quê? Precisa de um cumprimento. Então, ele é verbo transitivo. E observem que o cumprimento, que eu era o único negro, é uma expressão que, na verdade, é uma oração subordinada e ela se liga ao verbo sem preposição. Então, eu não tenho nem o D, nem o A, não tenho nenhuma preposição aqui. Portanto, a oração, que funciona como um cumprimento e que se une ao verbo sem preposição, é chamada para a gente de oração subordinada, substantiva ou objetiva direta. Portanto, significa que eu tenho um objeto direto, o que nos leva a classificar o verbo como verbo transitivo direto. Observe que nós já fomos lá na frente, ó. Eu tenho o verbo transitivo, o cumprimento não tem preposição. Então, eu tenho aí um objeto direto. Como todo esse cumprimento funciona, na verdade, como uma oração, eu teria aí, se eu fosse classificar, uma oração subordinada, substantiva ou objetiva direta. Transcreva e classifique o cumprimento exigido pelo verbo perceber. Percebia o quê? Que eu era o único negro. Porque a informação dentro de um bar ou restaurante informa para a gente um lugar. Então, isso aí já é uma informação extra. Então, qual é o cumprimento do verbo perceber? Que eu era o único negro. Esse é o nosso cumprimento. Copie, então, as informações circunstanciais de tempo, modo, lugar, entre outros que aparecem no período. Então, eu tenho aqui, ó, quase sempre, se vocês quiserem classificar, é uma circunstância de tempo. E eu tenho dentro de um bar ou um restaurante, a circunstância de lugar. Observem, pessoal, também, de acordo com o que nós acabamos de estudar, que nesse caso aqui, eu tenho um período subordinado, formado por uma oração subordinada, e eu não tenho vírgula separando o verbo do cumprimento, da segunda oração. A vírgula só apareceu aqui, ó, depois do quase sempre. Por quê? Porque quase sempre é uma informação extra, é uma informação circunstancial, que indica para mim o tempo. Então, só frisou, vamos dizer assim, só reforçou a ideia de que nunca usamos uma vírgula para separar orações subordinadas substantivas. Ok, até aqui? Certinho? Ok. Questão de número 7. O conhecimento da formação sintática de uma oração deve determinar o uso da vírgula. Analise os períodos abaixo e assinale aqueles cuja pontuação deve ser corrigida. Então, nós vamos ficar atentos exatamente para o fato de que a vírgula só pode ser usada para dar uma pausa ou marcar para a gente informações extras. E aí, depois, nós já vamos identificando aqui em cima e corrigindo qual é o erro, ok? Percebia que quase sempre eu era o único negro dentro de um bar ou um restaurante. Observem que aqui nós usamos duas vírgulas. Por quê? Vou voltar só um pouquinho aqui à questão anterior. Se vocês observaram aqui, o quase sempre, ele apareceu no começo da oração. Então, a nossa informação extra, o nosso adjunto adverbial, ele estava no começo da oração. A gente diz que é um adjunto adverbial deslocado. Por quê? Porque o certo seria ele aparecer na ordem. Qual é a ordem da oração? Sujeito, verbo, cumprimento, informação extra no final. Nesse caso aqui, o quase sempre que é informação extra veio deslocado para o começo da oração. Então, nós marcamos com vírgula. Nesse caso aqui, o quase sempre, ele foi deslocado para o meio da oração. Então, novamente, eu usei a vírgula para marcar essa informação aí, essa circunstância de tempo. Percebia que eu era o único negro. Percebia que, vírgula, quase sempre vírgula, eu era o único negro. Então, o uso dessa vírgula aqui está correto, porque ele está marcando uma informação extra ou um adjunto adverbial, como vocês acharem melhor descrever. Que aparece no interior da oração. Na segunda, eu tenho dentro de um bar ou um restaurante. Percebia que, quase sempre, eu era o único negro. Observem que a oração é a mesma que nós analisamos em cima. Porém, agora, eu modifiquei as posições dos adjuntos adverbiais. Eu trouxe o adjunto adverbial de lugar para o começo da oração, dentro de um bar ou um restaurante, vírgula, porque é uma informação extra. Percebia que, vírgula, quase sempre vírgula, eu era o único negro. Novamente, o quase sempre apareceu entre duas vírgulas, porque está no meio da oração. E aí, nós vamos relembrar de um conteúdo que nós estudamos ano passado. Pontuação dos adjuntos adverbiais. Esse ano, nós retomamos o que é o adjunto adverbial. Mas, com relação à pontuação, nós estudamos com mais ênfase ano passado. E nós vimos o seguinte, os adjuntos adverbiais, eles possuem pontuação quando eles aparecem no começo da oração e no meio da oração, nunca no final. Lembram disso? Começo, possui vírgula, no meio, ficam entre duas vírgulas, mas nunca no final. Por quê? Porque quando ele aparece no final, significa que a oração está na ordem correta. Que a informação extra só apareceu mesmo lá para o finalzinho da oração. Então, só guardar isso aí. Quando eu tenho a informação extra que funciona como adjunto adverbial, lembrar que se apareceu no começo, leva vírgula, no meio, leva vírgula e não leva vírgula no final. Terceira, quase sempre, vírgula, percebia que eu, vírgula, era um único negro dentro de um bar ou um restaurante. Essa alternativa está pontuada de forma errada. Por quê? Quando começa, quase sempre, é uma informação extra. Então, você usa vírgula. Só que depois eu tenho eu, era. Eu é o meu sujeito. Era é o verbo. E nós não separamos sujeito do verbo. Ok? Então, podem marcar a terceira e justificar lá embaixo. Não usamos vírgula, opa, para separar sujeito do verbo. E a última, quase sempre, percebia que eu era um único negro dentro de um bar ou restaurante. Quase sempre percebia vírgula, que eu era. Observem que a vírgula está depois do verbo. E depois do verbo vem o complemento. Então, eu também não posso usar vírgula separando o verbo do seu complemento. Então, também encontra-se errado. Justificando, não usamos vírgula para separar verbo do seu complemento. Certo, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Ok para todo mundo? Então, concluindo aí o estudo da pontuação das orações subordinadas substantivas, nós daremos continuidade ao estudo das orações subordinadas substantivas, que são classificadas também, desenvolvidas e reduzidas. Nossa, então tem uma nova classificação. Não. Vamos relembrar aqui. As orações subordinadas substantivas possuem seis classificações. Subordinada, substantiva. Subjetiva. Subjetiva, quando tem função de sujeito. Predicativa, quando tem função de predicativo do sujeito. Completiva nominal, quando tem função de complemento. Objetiva direta, quando tem função de objeto direto. Objetiva indireta, quando tem função de objeto indireto. E apositiva, quando tem função de aposto. Então, essas são as seis classificações. Por que que eu digo ainda que elas podem ser chamadas de subordinadas substantivas desenvolvidas ou reduzidas? Vamos pelo nome. Quando eu tenho uma oração subordinada desenvolvida, significa que ela é uma oração completa. Que se inicia por meio da conjunção que ou se. É lembrar que todas as duas podem ser utilizadas. Então, se eu tenho o período composto formado por uma oração subordinada. Que se inicia com o que. Eu tenho uma subordinada substantiva. Se eu tenho toda essa organização certinha. Presença da conjunção ali. E a segunda oração que pode ser classificada como objeto direto, indireto, complemento. Eu digo que ela é desenvolvida. Então, gente, não mudou nada. Significa que aquelas seis classificações que nós estudamos. Todas elas indicam para a gente que é uma oração subordinada desenvolvida. Não é verdade? Ela é desenvolvida porque ela é predicativa. Porque ela é objetiva direta, objetiva indireta. Então, até aqui não mudou nada. A gente só ficou sabendo que aquelas orações que nós classificamos como objetiva direta, subjetiva e vai embora. São orações desenvolvidas. Por que é uma oração desenvolvida? Porque ela possui a presença da conjunção. E o que é uma oração reduzida? É quando eu tenho a ideia da subordinação. Mas eu não tenho a conjunção. Olha só o exemplo aqui. Os estudiosos defendem que não há motivos para preconceito linguístico. Nesse caso aqui, eu tenho a primeira oração. Os estudiosos defendem. Segundo, que não há motivos para preconceito linguístico. Eu tenho a presença do que. Então, eu tenho uma oração subordinada desenvolvida. No segundo caso, eu tenho... Os estudiosos defendem não haver motivos para preconceito linguístico. Nossa, mas essa é uma oração subordinada? É. O que nós fizemos aqui? Nós apenas retiramos o quê? E mostramos a possibilidade de termos uma oração subordinada substantiva reduzida. Ou seja, o quê? Ele não está presente. Ele não é identificado ali. Mas ele demonstra para a gente que há uma relação de subordinação. Então, eu troquei aqui. Que não há motivos. Pela expressão não haver motivos. Observem que eu só retirei a conjunção e acrescentei o verbo ali em uma das formas nominais. Nem sempre é no infinitivo. Apesar de nós utilizarmos muito o infinitivo, que é aquela forma verbal que termina em R, nós podemos ter alguns casos em que aparece o particípio, ido ou ado, e o gerúndio, NDO. Então, o que vocês vão precisar guardar aqui? As orações subordinadas desenvolvidas, subordinadas substantivas desenvolvidas, são aquelas que nós já conhecemos, que possuem seis classificações. Por que elas são chamadas desenvolvidas? Porque elas possuem o quê? Que é a nossa conjunção. Poderia ser um C também, né? O S e E. E por que elas são chamadas de reduzidas? Porque nós retiramos o quê? E além de nós retirarmos o quê ou o C, retirarmos a preposição, a forma verbal mudou. Aqui em cima, de não há motivos, não haver motivos. Então, eu inseri aqui uma forma verbal nominal. Essa é a diferença. Nossa, mas é um conteúdo a mais, é um conteúdo difícil. Não é. Por que que existem as orações subordinadas reduzidas? Se você nunca quiser usar na sua vida as subordinadas reduzidas, você não é obrigada. Você só precisa saber que há essa possibilidade das orações subordinadas substantivas serem também escritas de forma reduzida. Mas se você nunca quiser utilizar na sua vida, não tem importância, não vai modificar em nada a sua vida. Quando elas podem ser usadas, como elas podem ser usadas, o que elas podem acrescentar para a gente? Por que que nós, então, estamos estudando? Porque quando nós temos uma produção textual ou um período em que o quê aparece em excesso, que eu já comentei com vocês, que é o tal do queísmo, nós precisamos evitar. E aí vocês sabem, melhor do que eu, pelas aulas de redação com a professora Fabrisa, que o texto, ele precisa evitar repetições de elementos que unem partes da oração, que são os nossos conectivos, repetição de palavras repetidas, de substantivos que ficam o tempo todo chamando atenção para eles mesmos. Então, nós usamos as orações subordinadas reduzidas com esse propósito. Imaginem que vocês tivessem o seguinte texto. Do ponto de vista da compreensão, nós entendemos o que quis mostrar aqui, o que foi passado. Ele disse que viria no momento em que ele soubesse que estava tudo tranquilo. Só que do ponto de vista da escrita, nós temos um excesso de quê? Ele disse que viria assim que soubesse que estava tranquilo. Então, nós precisamos reorganizar essa oração. É por isso que nós temos a noção de que existem as orações subordinadas substantivas reduzidas. Porque quando vocês se depararem com um tipo de texto como esse aqui, quando vocês escreverem um tipo de texto, uma oração, um período como esse daqui, e vocês perceberem que o quê está em excesso, vocês precisam fazer a substituição. E o uso das orações reduzidas auxilia nesse momento. Então, olha uma opção. Ele disse... Vocês sabem que quando nós vamos substituir, o primeiro elemento é o nosso referente. Então, a gente não muda. Ele disse que viria... Aí eu repeti o assim que, porque o assim que agora, ele dá para mim uma ideia de tempo. Ele disse que viria assim que soubesse estar tudo tranquilo. Começou a melhorar, mas eu ainda tenho dois Qs. O primeiro Q, que é uma conjunção integrante. E o segundo Q, que é uma conjunção temporal. Assim que, que poderia ser substituído por no momento em que, quando ele soubesse. Então, eu fiz uma nova reescrita. Ele disse que viria quando soubesse estar tudo tranquilo. O que eu quis mostrar para vocês aqui? Quando a gente fala oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida. Parece um palavrão. Pelo amor de Deus. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida. Parece um palavrão. O que eu quis mostrar para vocês? Vocês sabem que ela é subordinada. Sabem que ela é substantiva. Sabem que ela é objetiva, direta. Por que eu quis mostrar o reduzida? Que eu quis acrescentar o reduzida? Apenas para mostrar para vocês que não possui uma conjunção ali dentro. Se eu tivesse oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, desenvolvida. Nem tem necessidade de dizer que ela é desenvolvida. Porque se ela já é uma objetiva direta, subordinada, substantiva, objetiva, direta. É porque eu tenho a conjunção dentro. Se eu quisesse mostrar que a conjunção não aparece. Eu vou acrescentar no final a classificação como reduzida. Então, pessoal, a grosso modo, falando aqui, esse conteúdo, ele serve para nos mostrar qual é a alternativa que nós temos quando precisamos evitar isso aqui. O queísmo, o excesso da conjunção que. E ele demonstra para a gente que nós podemos fazer uso, como aconteceu na última aqui, soubesse estar tudo tranquilo. Estava tudo tranquilo da primeira, passou para soubesse estar, forma infinitiva. E retirei a conjunção. O que demonstra para a gente que nós utilizamos uma oração reduzida. Que eu retirei a conjunção. Deu para entender isso aí? Acrescentou o que de novo para a gente? Só para mostrar que é possível identificar a oração subordinada substantiva sem a presença do que? Isso que vai aparecer de novo. Ok? Então, dando continuidade aí, lá na página 41, nós temos a questão de número 13. Que vai demonstrar para a gente a presença das orações subordinadas substantivas reduzidas ou desenvolvidas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu trouxe um outro resuminho aqui para vocês, ó. Para ficar mais claro. Oração subordinada substantiva desenvolvida, que é a que nós conhecemos já. O guia sugeriu que deixássemos as bagagens, né? O guia sugeriu isso. Observem que eu tenho o que aqui, que marca para mim o início da segunda oração. Então, ela é desenvolvida. Quando eu quero fazer a substituição, né? Retirar o que e transformar em uma oração subordinada reduzida. O guia sugeriu deixarmos as bagagens. Observem que a primeira oração permanece igual. A segunda oração, eu tirei a conjunção e modifiquei a forma verbal, né? Deixarmos. Indica aí para a gente uma forma infinitiva, né? Então, nós temos uma reduzida. É uma possibilidade de reescrita. Discordavam de que aquela fosse a melhor saída. Discordavam disso. Quem discorda, discorda de alguma coisa. Então, eu tenho a primeira oração, discordavam. Segunda, de que fosse a melhor saída. O que eu vou fazer? Eu vou retirar a conjunção que... E eu vou substituir a forma verbal. Lembrar que o de é uma preposição. Então, ele permanece. Discordavam de ser aquela a melhor saída. Transformei numa oração subordinada reduzida. Só sabia de uma coisa, dois pontos, que era importante a sua presença. Então, eu tenho o quê aqui, classificado aí para a gente como a conjunção integrante. E eu fiz a substituição da forma verbal e retirei o quê? Só sabia de uma coisa. Ser importante a sua classificação. As informações são as mesmas. O que nós temos aqui é a retirada da conjunção para transformar numa oração subordinada reduzida. Só para estarmos relembrando, não precisa abrir o microfone. Pode responder para mim lá no chat. Como eu classificaria essa primeira oração aqui? Esse primeiro período. É um período composto por oração subordinada. Então, essa segunda oração, que deixássemos as bagagens, é uma oração subordinada substantiva. Classifica aí para mim. Objetiva, subjetiva, objetiva direto, objetiva indireto, subjetiva, predicativa. Como vocês classificariam a primeira? Oração subordinada substantiva. E aí? Vamos substituir a segunda por isso. A guia sugeriu isso. Isso está completando o verbo sugeriu. Como eu classifico essa segunda oração? Objetiva direta. Muito bem, Maria Luísa. Certíssimo. Então, eu tenho aqui a segunda oração, que é uma oração subordinada objetiva direta. No segundo caso, discordavam de que aquela fosse a melhor saída. Discordavam disso. Disso, muito bem, Júlia. Disso completa o verbo discordar. Tem preposição. Deposição. Então, essa segunda aqui é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. E no último caso, só sabia de uma coisa. Isso. Essa é a mais fácil que ninguém erra. A positiva. Isso aí. Porque eu tenho uma informação após os dois pontos, né? Um complemento aí. Uma explicação. O que é essa coisa? Que era importante a sua presença. Então, eu tenho aí uma subordinada substantiva A positiva. O que demonstra para a gente que nesse segundo caso aqui, a guia sugeriu deixarmos as bagagens. Se você quisesse classificar, você diria que essa aqui, ó, deixarmos as bagagens. É uma oração subordinada substantiva reduzida objetiva direta. Ou objetiva direta reduzida, tanto faz. Se você quisesse classificar a segunda, é uma oração subordinada substantiva reduzida objetiva indireta. E a última é uma oração subordinada substantiva A positiva, reduzida A positiva. Então, a classificação é a mesma. É apenas para mostrar para vocês que nós temos as possibilidades de estarmos reescrevendo as orações subordinadas substantivas de modo reduzido. Continuando aí, então. Questão de número 12 na página 41. Leia o texto a seguir. Os alunos souberam que quarto de despejo diário de uma favelada estaria entre as obras que a UFRGS e a Unicamp cobrariam no vestibular. Esse é um dos resultados das ações que os movimentos sociais que defendem a igualdade de direitos de mulheres e negros vêm promovendo. Esse é um exemplo do uso excessivo da palavra que. Discuta com o colega, nós vamos discutir juntos aqui, as possíveis soluções para esse problema e vamos reescrever o texto. Nesse caso aqui, nós temos um excesso desse que que torna o texto cansativo. Então, eles souberam que as ações que os movimentos defendiam que. Então, nós sabemos que o primeiro, ele não é substituído. Mas há a possibilidade de substituição? Há, mas você pode mantê-lo também. Então, vamos lá para a primeira opção. Os alunos souberam, e observem que nesse caso, a pessoa que reescreveu quis retirar o primeiro Q, colocou da seguinte forma. Os alunos souberam estar quarto de despejo diário de uma favelada entre as obras cobradas pela UFRGS e pela Unicamp. Os alunos souberam estar quarto de despejo entre as obras, as quais a UFRGS, opa, se eu tenho o Q, eu posso substituir também, quando ele for pronome relativo, por os quais e as quais. Então, pensem nessa possibilidade. Os movimentos sociais que defendem a igualdade. Então, eu tenho a opção, os movimentos sociais, os quais defendem a igualdade, ou eu posso manter esse último Q. Vocês podem estar fazendo isso aí depois. O que eu quero que vocês observem? Nós precisamos retirar dois. Um pode ser mantido. E eu tenho que observar ainda o seguinte. Nesse caso aqui, eu tenho o Q, que pode ser conjunção ou pronome relativo. Uma opção é, quando ele for pronome relativo, você substituir por os quais ou as quais. Que aí você já elimina o Q. Certo, pessoal? E lembrar que o Q vai aparecer em uma e no outro caso nós vamos transformar em uma oração subordinada reduzida. Como nós fizemos aqui. Os alunos souberam estar, ao invés de dizer que os alunos souberam que quarto de despejo estava, estaria. Então, os alunos souberam estar, quarto de despejo. Então, a primeira sugestão é mudarmos o Q aqui, retirarmos o Q e transformarmos essa oração numa subordinada reduzida. Depois, nós podemos substituir o Q, que é pronome relativo, por o qual ou as quais. E aí, vocês fazem a opção. Não, se querem substituir o primeiro ou o segundo, porque um dos dois pode permanecer. Certinho? Vocês podem estar fazendo essa atividade depois. Só anotem essas considerações para estarem lembrando que nós vamos utilizar a subordinada reduzida e fazer a substituição do Q, o, o qual ou as quais. A questão 3 é uma questão mais importante para a gente. Porque ela já demonstra para a gente essa mudança das subordinadas desenvolvidas para as reduzidas. Então, vamos lá. As orações subordinadas substantivas podem ser reduzidas, isto é, reescritas com o verbo no infinitivo e sem a presença de conjunção integrante. Observem que aqui ele está dizendo que o verbo estará sempre no infinitivo. Mas nós temos casos em que a forma verbal aparece no gerúndio ou no participio. Pouco usado, mas existem. Então, vamos lá. Essa é uma importante estratégia para se economizar o Q. Foi o que nós comentamos anteriormente. Aplique-o nas orações destacadas a seguir. Vamos lá, então. Acompanhe comigo. Biografias e autobiografias mostram que a perseverança é necessária para a superação das dificuldades. Nesse caso aqui, eu nem tenho o Q repetido. Nós só temos um Q. Mas nós vamos fazer a substituição para sabermos como ficaria essa oração de forma reduzida. Então, eu vou retirar esse Q aqui e eu tenho que modificar a forma verbal. Biografias e autobiografias. O meu verbo é é, do verbo ser, não é isso? É. Então, eu venho aqui e coloco biografias e autobiografias mostram ser a perseverança necessária para a superação de dificuldades. Antes de vocês anotarem a resposta, olhem para a tela aqui e observem comigo o que nós fizemos. Eu mantive o começo. Biografias e autobiografias mostram até aqui. Quando eu peguei a segunda oração, olha o que eu fiz. Eu retirei o Q. Fui lá no verbo que apareceu, que é o E. Coloquei o verbo no começo, na forma verbal infinitiva. É exatamente o que nós vamos fazer. A primeira oração eu repito. A segunda eu retiro o Q, pego o verbo e jogo ele para o começo. Então, biografias e autobiografias mostram ser e aí eu repito o resto. A perseverança necessária para a superação de dificuldades. Conseguiram entender o que está sendo feito aí? Nós estamos retirando e modificando a ordem. Olha a letra B. Penso que cada um tem uma personalidade que admira. Penso. Mantive. Pego a segunda oração e retiro o Q. Qual é o meu verbo? Tem do verbo ter. Então, penso ter cada um uma personalidade que admira. Se vocês observarem, não é difícil fazer a transformação. É só vocês observarem aí a retirada do Q e a transformação da forma nominal. As biografias permitem que saiamos de nossos mundinhos. As biografias permitem... Aí, retirei o Q. Sairmos de nossos mundinhos. Ué, mas não deveria ser sair de nossos mundinhos? Mas não é nós sairmos? Então, você já coloca a forma sairmos. O ator declarou que seu livro não tinha caráter autobiográfico. O autor declarou, mantive. Retirei o Q. O verbo é tinha, que é do ter. Então, o ator declarou não ter seu livro caráter autobiográfico. E a próxima, a livraria informou ao cliente que os exemplares do livro estavam esgotados. A livraria informou ao cliente. Mantive. Retirei o Q. O verbo é estavam. Então, eu vou transformar em estar. A livraria informou ao cliente estar os exemplares. Opa! Estar, exemplar está no plural. Então, estarem os exemplares do livro esgotado. Observem que nós só fizemos a concordância. A gente não diz estar os exemplares. Estarem os exemplares. É uma forma de concordância. Ok, pessoal? Dando continuidade, questão de número 14. Uma oração subordinada ou substantiva reduzida pode retornar à forma desenvolvida. Leia a seguir algumas declarações do premiado biógrafo Rui Castro e desenvolva as orações sublinhadas. O que a questão pediu para fazer? O contrário do que nós fizemos na 13. Na 13, eu tinha a desenvolvida. Eu retirei o Q e transformei ela em uma reduzida. Na 14, ele pediu para fazer o contrário. Nós vamos inserir o Q. É isso que ele pediu para fazer. Então, vamos fazer juntos. Se ficar alguma dúvida, eu retomo essa questão na próxima aula. Antes da escrita de uma biografia, é preciso haver muita pesquisa. Observem que é o primeiro momento, né? Antes da escrita de uma biografia, é uma informação extra. No primeiro momento, a primeira informação, a primeira oração, eu mantenho. É preciso. E agora, eu vou fazer o que? Inserir o Q. Então, é preciso que. Vou modificar a forma verbal do verbo haver. É preciso que haja muita pesquisa. Quando eu quero desenvolver oração, eu digo que é uma oração normal. A única coisa que eu faço é inserir o Q e voltar à forma verbal. Que é bem mais fácil do que a outra. Rui Castro acredita ser necessário a um biógrafo escrever de forma verdadeira e objetiva, com charme e com certo humor. Rui Castro acredita. Vou inserir o Q. Rui Castro acredita que. Verbo ser. Verbo ser. Trazendo, voltando à conjugação, né? Trazendo para a forma conjugada. Acredita que é necessário a um biógrafo. Então, foi isso que nós fizemos. Na letra C. Os biógrafos do século XIX julgavam poder imaginar. Mantenham a primeira parte. Os biógrafos do século XIX julgavam que. Verbo poder. Então, julgavam que podiam imaginar. Letra D. Os biógrafos afirmaram contar uma história e não a história. Os biógrafos afirmaram que. Coloquei o que. Verbo contar. Biógrafos contaram. Então, os biógrafos afirmaram que contaram. Letra E. Rui Castro declarou preferir não escrever. Rui Castro declarou que. Verbo preferir. Que. Prefere não escrever. Então, essa questão de número 14, nós fizemos o contrário da outra. Eu inseri o que e coloquei o verbo na forma normal, conjugado, concordando com o seu sujeito. Ok, pessoal. Aguardem só um momentinho. Estou encerrando. Já vou falar com vocês. Tchau. Tchau.